Com o seu batom, eu escrevi uma mensagem no banheiro Esse boato que eu te trai é verdadeiro Tá lá escrita toda a minha corrupção Lê com atenção, eu lhe escrevi Cada detalhe com quem te trai Só lá no fim, você vai saber com quem eu me envolvi Eu sou louco virado no sorriso dela Tô lavando tudo pra ficar com ela Você está sonhando e não é pesadelo Mas eu chore agora e leio o teste inteiro Ela tem sua boca, tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora, você vai me xingar Se eu vejo exclusivo, ela tem mundo mesmo Amor eu te trai com amor só no espelho Porque eu só te trocaria se fosse por você mesmo Só boba Porque eu só te trocaria se fosse por você mesmo